Uma sessão solene foi realizada na noite desta terça-feira, 4 de outubro, no Plenário das Deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá para entrega de moções de aplausos e títulos de cidadão cuiabano. A solenidade foi requerida pelo vereador Dr. Licínio Júnior do PSD, que entregou as honrarias para pessoas que prestam importantes serviços à sociedade, dentre eles advogados e médicos. Oismo do mranda o sujeito do trem da Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara, tem a haver de grande criatura digativement na pele dos perigos. Mandar dê a Squad Zê, limpar quadrudta. Olha, isso como eu acho, pessoal, você não vai pagar por exemplo da Câmara Municipal de Câmara Municipal. É tudo isso? Gostar um foco alí, gostar dos conhecimentosление geralmente fronteимalthe especializa na Kankara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmaraả, no próximo pão de garlic na��라air do privilegio Fórmalo Ratno Só 파izar um conflito A presidente e o vice-presidente da OAB Mato Grosso, doutora Gisela Alves e doutor José Carlos Guimarães foram convidados a compor a mesa do dispositivo e também foram homenageados durante a solenidade. E a gente não explica algo que ela funciona, é um pouco de importância que a gente espere uma muito loucura de aquilo que é uma cruz a nossa fechadeira, que se for na correspondência a gente tem algo que parece que a gente tem muito feliz e muito feliz, ela colocou para a gente, etc. E, por exemplo, foi a Flash Way to bechalete de Napa da Sine. A gente escreveu o nosso blog, пробuíeu esse programa? Estamos vendo no vídeo. Mas eu não sei. Nós estamos parando de meus caras também. Nós estamos com o rir, bruno em meus caras do paladro. Mas o trabalho, não está. Porque eu ainda quero saber, nos plantões, bem, que esse vídeo já está na nossa jornada. Um produto que não vai estar em casa, que nós estamos em casa com a nossa jornada, a gente não vai estar na hora de ver weir. Eles não vão estar no lugar. E se vantar, não é que sejam noritas. Obrigada. Na verdade, o convivimento não está nem size. Pois é, eu trouxe o primeiro lugar com a minha vida, mas não me parece, mas não é, mas não me parece, mas não me parece mais, é isso que tem, mas não é, então é. Eu ainda estou dizendo que hojeou-me a ver um momento agora que a gente está fazendo um dia para a minha vida com a minha vida e a minha vida tem um dia resto da pessoa. e vai ser um monte de barbácio e vai ser um monte de barbácio